A CIDADE NO BRASIL Tu gosta disso, né, ô capeta? Ixi, que tu me assusta parecendo assim do nada ou é uma penada? Tu gosta de ver a desgraça do meu povo e essas mortes, eu sei que é você que causa, mas tu tá amarrado e irritado. Mais um menos um, que diferença faz? Pra Deus faz muito. Faz nada, se a fome maior é o homem mesmo quem cria. Isso é verdade. Eita, meu senhor, o que que é isso, meu Deus, pra você? Era só o que me faltava, um diabo santo e agora um secto. Isso aqui tá folclore, viu? Vários tipos de misericórdia. Só uma é provocada pela natureza. Sobre a qual o homem não tem culpa, é vítima do sol escaldante, da falta de chuva ou cheia. Das outras não. Mas tudo é fome, tudo é miséria e causado pelo pecado do homem. Ah, o cego tem razão. Não adianta remoer, seu Toninho. Morre-se de fome nesse país porque os bancos cobram juros pela hora da morte. Porque o governo achaca o povo com os impostos. E os grandes proprietários quando não deixam a terra improdutiva como reserva plantam cana, sódio... É a falta de uma verdadeira reforma agrária e problema de monocultura, exaurindo plantações de subsistência e os alimentos. E o senhor Toninho? Ô senhor Toninho! Tô aqui, cão. Tô ganhando mais uma roupa de Jesus. Tu tá derrotado, viu? Nós estamos fazendo nosso trabalho aqui de evangelização da comunidade. Exatamente, nós estamos aí no trabalho e ganhar mais algumas almas. Então tá, eu tô na pele. Tem que se fuder mesmo, rapaz. Tem que se estoporar todo mundo afora. Sempre foi assim. Certo, seu cachaceiro. Chegou cedo pra ir embora porque tudo que é teu tá aqui arrumado, ó. Porque eu sou tua mulher, eu quero respeito. Toma aqui, ó. Tu gosta de rua? Tu tá morando na rua? Tô cansada de lavar e passar pra vagabundo. Toma! Toma, vai embora! Sobe, Robson! Sobe, Robson! Sobe, Robson! Sobe! Tu não vai colocar os olhos nem em cima de mim, nem em cima do teu filho! Sobe, Robson! Vai embora, seu cachaceiro! Filho de uma égua! Não disse? E tu gosta disso, né? Tu gosta de ver a discórdia entre família, tu gosta de ver a separação de lá, né? Tu não gosta, né? Claro que não! Tu não gosta! Claro que não! O que seria da tua igreja se o povo tivesse o que comer a tempo e ora, hein? Nem só de pão viola, mas se dá misericórdia do espírito santo guerreiro, papai! Tudo é fome, seu Toninho! Seu friquito de juretina! Tu tá derrotado que tá amarrado o tabaco de rapai! Porco espinho da Índia! Força de porco! Seu tabaco! Gente! O dia perdeu o respeito da nossa! Perdeu mesmo! Agora mesmo é que vamos ter uma glauberização nessa peleja! Entre o dragão da maldade e o santo guerreiro! Diz aí, ô coisa ruim! Tu gosta mesmo é de ferrar os outros, né não? A terra é o meu reino! Mas será o reino de Deus! Onde cabe um... Cabe dois! Aqui não, que aqui não é seu lugar! Esse lugar foi feito para os meus! Volta pro inferno que é o seu lugar! O que que é isso? Volta pro inferno, capeta! Mas já tem esse cego aqui de novo? Eita, diacho bendi... Ô, quer dizer... Tem coisa que até Deus e o diabo duvida! Diabo, tu vai voltar pro teu lugar agora! Em nome de Jesus, você vai voltar pro seu lugar agora, diabo! Volta pro seu lugar, diabo! Vai saindo agora em nome de Jesus! Vai saindo agora em nome de Jesus! Vai saindo agora em nome de Jesus! Sai! Sem violência, seu Tuninho! Sem violência! Volta pro seu lugar! Sem violência pelo amor de Deus! E aí, cego! De que lado vai ficar? Ó... Tem que decidir, hein! Quem fica em cima do muro acaba recebendo bala dos dois lados! Estou entre a fome e a vontade de comer! Não sei o que dizer! Esse cego é um herege mesmo! É um piolho de cu! É mesmo, capeta! Igual tu! Isso é a voz de quem nunca se cala! Está a moça com a fome! Dá licença, tá licença! Ó, ó! Tá no lugar! Durante o meu pé! É um pouquinho, só o... Eu tô mais de que fazer! Ai, cara! Pode, cara! Ai, para! Para! Para aí! Mas o co... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal